Tá vendo aquela pedra ali? Foi ela que deu o nome para a cidade que nós estamos agora. Cidade Torre de Pedra. Também não é pra menos. Essa pedra chama atenção pelo seu tamanho. São mais de 70 metros de altura e pelo seu formato, que parece mesmo de uma torre. Essa cidade, além de lindas paisagens naturais, tem também um recém-inaugurado Alambique, que tem dado o que falar por produzir cachaça de uma forma toda especial. E é claro que é pra lá que nós vamos agora conferir como é feita a bebida, que é a cara do Brasil. Quem comanda esse Alambique garante que a cachaça daqui tenha muita qualidade é o Wilson. Wilson, eu fiquei sabendo que a cachaça de vocês não dá ressaca e não dá dor de cabeça. Como é isso? O que ela tem de especial? Na verdade é o seguinte, a gente usa pra fazer a nossa cachaça aquilo que é conhecido como filé mignon da cachaça, que é somente a cachaça do coração. Todos aqueles componentes que são indesejáveis pra uma boa cachaça são descartados. E o processo de fabricação da cachaça começa com a matéria-prima, que é a cana de açúcar. Vocês têm uma plantação aqui? Exatamente. A gente tem 12 hectares de cana plantada, que é o suficiente pra nossa produção anual. E a gente produz a cachaça na inter-safra. Normalmente a gente produz cachaça entre julho a setembro. Esse processo começa com a moagem da cana. Depois, o que acontece com ela? O padrão de qualidade de uma cachaça começa realmente no campo. Entre você cortar cana e moer, não pode passar de 24 horas. Porque depois de 24 horas você começa a ter problema de oxidação com a cana e faz uma cachaça, teoricamente, de péssima qualidade. Então, você corta a cana, de preferência a gente moe essa cana no mesmo dia. Depois dessa cana moída, o caldo vai pra uma área de preparação, que passa pela preparação, fermentação e posteriormente a lambicagem, que é a transformação da cachaça propriamente dita. Na verdade, digamos o seguinte, né? O alambique é como se fosse uma panela de pressão. Você botou fogo, ele esquentou, os vapores vão subir, vão encontrar uma água fria numa serpentina dentro desse equipamento. Aí, efetivamente, começa a sair o destilado. Só que no início do destilado, os primeiros litros que saem, muito forte, entendeu? Tem uma graduação alcoólica muito forte, cerca de 75 graus. E esses primeiros 10 litros tem um componente chamado aldeído, que é o responsável pela ressaca. Então, no nosso processo, nós descartamos esses primeiros 10 litros. Joga fora não. Nada se joga fora no processo de cachaça. No processo, digamos que a gente vai sair com 100 litros de cachaça. Os primeiros 10 litros é considerado a cachaça de cabeça, indesejável para o consumo. Os outros 75 litros seguintes, tá certo? É o filé mignon, que é a cachaça de coração. Então, 10 mais 75 dá 85. E o restante? Faltam ainda 15 litros, que na verdade é considerado a cachaça de calda ou cachaça de rabo, que também é um produto indesejável, porque é resto de processo e tem componentes que causam um teor alcoólico muito forte de mau hálito, digamos assim. A gente falou bastante de como a cachaça tem que ser para que ela não dê ressaca nem dor de cabeça. Mas algo mais importante ainda é que não pode ter em excesso na cachaça, que é o cobre. Ela é feita no alambique de cobre, mas tem que retirar esse excesso, né? Para que ela tenha qualidade e não faça mal à saúde. Exatamente. O cobre é um metal pesado, ele não é metabolizado pelo corpo humano. Ou seja, o cobre ingerido, ele vai permanecer no corpo. O importante é que no processo de destilação e após a destilação, você retire esse excesso de cobre, que é oriundo do metal, onde o produto é alambicado. Viu só quantos detalhes fazem a diferença para que você consuma uma bebida com qualidade, gostosa e se sinta bem. A cachaça, ela descansa na dorna de inox e aí temos a cachaça branca. Mas há outros tipos de cachaça também, não há? Existe, né? A cachaça, toda cachaça, inicialmente ela nasce branca. Depois de um ano que essa dorna de inox, sei lá, vamos falar, ela tem lá 6 mil litros de cachaça branca descansada há um ano. Eu, como produtor, decido o que eu vou fazer. 3 mil litros, por exemplo, eu posso, branca do jeito que ela está depois de um ano descansada, envasar. E vai ser chamada a cachaça branquinha ou a purinha. Tem várias denominações no mercado. Os outros 3 mil que sobraram dentro do inox, eu posso remeter para barris de madeira. No nosso caso, a gente remete para barris de hamburano e barris de cavalo americano. Onde as cachaças brancas serão descansadas e que, na verdade, já estão descansadas, elas vão ser envelhecidas nos barris, tá certo? Aumentando, sim, a sua qualidade sensorial. Então, nesse envelhecimento, ela ganha novos sabores, novos aromas. Ganha novos sabores, ganha novas cores. É dali da madeira que vem o aspecto frutado, o aspecto amadeirado. São propriedades que a madeira transforma para cachaça. Esse alambique não está aberto à visitação só para mim, não. Se você quiser vir, você será muito bem-vindo. Inclusive, todas as instalações são acessíveis para cadeirantes e idosos. Aqui está a nossa cachaça prontinha. Mas antes dela ser consumida, ainda há uma última etapa, que é o controle de qualidade, feito nessa máquina de raio-x. Aqui dá para ver direitinho, ó, se restou alguma impureza. E, pelo visto, não, né? Ela está perfeita. Então, chegou a melhor parte. Hora de degustar. Mas eu não farei isso aqui. Eu vou voltar para São Paulo e degustar essa cachaça de um jeito todo especial. Você vai gostar. Se você acha que beber cachaça é só colocar bebida no copo e beber, você está muito enganado. Beber cachaça pode ser muito mais divertido que isso. E tem um conceito novo que eu achei demais, que passou a ser oferecido em vários bares em São Paulo, que é uma história de fazer caipirinha na boca. Quem vai explicar para a gente como isso funciona é o Cascão. Cascão, me conte, como é que faz caipirinha na boca? Caipirinha na boca é um conceito novo que chega ao mercado para se degustar, beber uma boa cachaça. O que é esse conceito? Eu desconstruí a caipirinha. Então, eu tirei o limão do copo, tirei o gelo, tirei o açúcar e tirei a cachaça. Coloquei tudo isso em recipientes separados. Aí você pega a fruta, mastiga, dá um gole da sua cachaça, uma cachaça de qualidade, tem que beber cachaça boa, engole junto com a fruta. Isso é o jeito de beber, é o jeito novo de beber cachaça, né? Então a mistura acontece na boca. É, porque quando ela atinge as suas papilas degustativas, você está sentindo que está todo o sumo da fruta na sua boca. E você engole levemente com o gole de uma boa cachaça. E aqui estão as três cachaças que a gente viu no alambique, a branquinha, a amburana e essa aqui que é envelhecida no barril de carvalho. Qual que você sugere que eu experimente? Eu quero uma mais leve. De acordo com as frutas que eu tenho aqui, eu vou sugerir a amburana, que é um paladar... Ela é mais frutada, né? É um pouco mais leve que as outras. Mas é muito bom! Sensacional! É tipo uma explosão de sabores, né? Tudo se mistura na boca. E é muito mais divertido, porque ao invés de tomar uma caipirinha de um único sabor, aqui você pode comer várias frutas diferentes e ir colocando no açúcar, ou no sal, ou no chocolate. E se você quiser experimentar caipirinha na boca desse jeito, aqui no Vila Baronesa você encontra exatamente assim. Uma mesa lindona desse jeito. Oiê! E aí, Pamela? Aprovado? Adorei! A sua cachaça é muito boa. De verdade, essa ideia de misturar cachaça com frutas, que ideia excepcional. E tem outro gosto, né? Cachaça que eu vi nascer e experimentar, ela tem um gostinho especial. Acho que eu vou ficar aqui, tomando cachaça, comendo frutinhas, né? Ficamos então, vamos fazer um brinde. Ficamos, paramos um brinde. Qual cachaça você quer? Vamos servir uma blend de carvalho? Blend de carvalho. Wilson, Wilson adora uma boa cachaça. Por favor, pelo Wilson. Obrigado, Cascão. Saúde. Saúde. Obrigada. Obrigada.